Salve, salve, meus queridos, minhas queridas viajantes do Fantástico Mundo da Química. Eu, Perdiga, aqui do canal Química Completa, vou agora com você resolver e comentar a prova do SSA1 que ocorreu em 2018, ou seja, ocorreu em 2018, ingresso 2019. Relembrando que quem vai fazer vestibular esse ano para o SSA, agora, em 2019, vai fazer o vestibular 2020. Então, o vídeo de hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver a prova de Química do SSA1 do ano passado e traçar algumas perspectivas do que a gente esperar da prova para o ingresso 2020, o PE ingresso 2020. Tudo bem? Acompanha comigo e no final, vai até o final, no finalzinho do vídeo de hoje, eu vou dizer, eu vou dar aqui algumas dicas, algumas dicas para você mandar bem aí no vestibular. Só relembrando que esse vídeo de hoje, ele é uma homenagem a dois estudantes que pediram aqui, através do canal Química Completa, através dos comentários, pediram para que eu fizesse mais, desse mais uma atençãozinha ao SSA1, agora, ingresso 2020. Então, temos aí, estudante CDF, pediu para eu abordar aí os principais temas para esse ano e também APA Mira, ela pediu dicas de resolução do que mais cai. E aí, APA, a gente vai resolver a prova do ano passado, você já vai vendo o que mais cai e eu vou te dando algumas dicas ao longo do processo e no final, eu vou conversar com vocês sobre estratégias para você otimizar o seu tempo de prova. Tudo bem? Vamos iniciar, então, com a primeira questão. Vamos lá, primeira questão. Diz o seguinte, Na série Brink Bad, o protagonista Walter White, que é químico, prepara um poderoso veneno, a ricina, utilizando-se de semente de mamona. O processo de preparação da substância é descrito por um fã da série da seguinte forma, ele amassa a semente, coloca em um líquido, depois separa a semente e esquenta até que fique apenas um pó, que é o veneno. Que processo de separação de misturas podem ser reconhecidos no texto? Vejam só, meus amigos, processo de separação de misturas, se ele amassou aqui, ele vai amassar a semente, não é? Amassar a semente, o que vai acontecer? Ele vai fazer o processo de extração, porque ele vai amassar a semente em um líquido. Então, esse processo, você vai fazer a extração, não é? Então, o primeiro processo, você vai encontrar a extração. Depois, para separar, o que vai acontecer? Ele vai esquentar. Então, veja só, ele vai esquentar o sistema até ficar apenas um pó. Ou seja, quando ele esquenta, ocorre o quê? A evaporação. Então, como resposta dessa questão, temos a extração e evaporação. Resposta correta, letra B. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Analisa as tirinhas a seguir. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso, vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão? Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares. O contexto da mensagem veiculada se relaciona principalmente à emissão de... Meus queridos, efeito estufa. Gases do efeito estufa. Quais são os gases do efeito estufa? Temos aqui o principal gás carbônico, o gás metano e o dióxido de nitrogênio e NO2. Então veja só, dessas alternativas aqui, aquela que tem gás carbônico, as duas que tem gás carbônico são alternativas letra A e alternativa aqui, E, não é não? E aí perceba o seguinte, na letra A ele traz o peroxidrogênio. O peroxidrogênio, ele não faz parte aí de gases do efeito estufa. E aí você fica com a alternativa correta, letra A. Tudo bem? Então, questionzinha aí envolvendo o efeito estufa. Tudo certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Próxima questão fala assim. Em um importante processo para a obtenção de uma matéria-prima para a indústria automotiva, o enxofre foi adicionado ao material sob aquecimento. Houve reações químicas que resultaram na modificação de propriedades do material, que ficou mais resistente. Olha só, ocorreu a formação de ligações entre átomos de carbono do material com os átomos de enxofre e também entre os átomos de enxofre. Essas ligações formam... Isso aqui é cara do processo chamado vulcanização, adição do enxofre, quando a gente tem borrachas, a borracha vulcanizada. Mas percebe que a questão enfatiza o seguinte, que há ligações entre carbono e enxofre. Meus queridos, o carbono vai se ligar com o enxofre através de ligações covalentes. Por quê? O carbono é um elemento que precisa de 4 elétrons para ficar estável, não é? Por quê? Porque ele é da família 4A. Então, elementos da família 4A têm 4 elétrons na última camada, e de acordo com a teoria do octeto, eles precisam ganhar 4 elétrons. Já o enxofre é o elemento da família o quê? 6A precisa ganhar 2 elétrons. Então, eles podem se associar aqui, através de ligações covalentes duplas, por exemplo. Não é não? Por exemplo, esse carbono já pode se ligar a outro carbono. Esse carbono aqui já pode se ligar ao enxofre. Esse enxofre se liga a carbono. Esse enxofre se liga a outro carbono. Perdão, aqui já não seria, né? Porque o enxofre faria só duas ligações. Mas, por exemplo, esse carbono aqui já se ligaria aqui com o enxofre e por aí vai. Em uma cadeia que vai se espalhando por todos os lugares. Essas ligações entre ametais têm caráter o quê? Caráter covalente. Agora, veja só. Percebe que como resposta temos o quê? Letra D. Agora, será que a ligação é apolar? Aí eu lembro com você a sequência de eletronegatividade. Como é? Fui ontem no clube. Briguei e saí correndo para o hospital. Percebe o seguinte? Que o carbono, ele fica bem próximo aqui do enxofre, não é não? Agora, eles têm exatamente aqui a mesma eletronegatividade. A eletronegatividade deles na escala de Pauling, ele tem uma eletronegatividade aqui de 2,6. Os dois. Então, se há a mesma eletronegatividade entre os átomos envolvidos, a ligação vai ser apolar. Resposta letra D. Então, não pode ser metálica, porque não envolve metais. Iônico é metal com a metal. Ligação de hidrogênio é hidrogênio ligado a fom e a interação intermolecular não vai. E Van der Waals também a interação intermolecular não vai, porque aqui são interações atômicas. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos lá. Agora, questão 14. Embora seja um processo antigo durante muito tempo, a câmara de chumbo foi a forma industrial predominante para a produção de ácido sulfúrico. Nesse processo, o dióxido de enxofre entra na parte inferior de um reator chamado torre de gluver, onde é lavado e misturado com óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, formando outro óxido de enxofre, que posteriormente é hidratado para formar o ácido de gluver. Uma mistura de vários ácidos com predominância do ácido sulfúrico, cerca de 78%. Então, veja só. Ele diz assim, que o ácido de gluver tem 78% de ácido sulfúrico, certo? O ácido de gluver. Tudo bem? O ácido de gluver tem 78% de ácido sulfúrico. Vamos continuar. Depois de finalizado o processo, partindo-se de uma quantidade inicial de 5 mil litros, 50 mil litros, perdão, partindo-se aqui, ó, de 50 mil litros de quê? De dióxido de enxofre, aonde? Nas CNTP. Qual é a massa de ácido sulfúrico produzida? Meus queridos, vejam só. Como fazer essa questão? Essa questão, ela envolve reações em etapas, mas você não precisa buscar as... Reações em etapas. Por quê? Porque você vai partir de quem? Do dióxido de enxofre, não é não? O dióxido de enxofre, depois de alguns processos, ele vai se transformar em quê? Em trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre associado à água vai formar o quê? O ácido sulfúrico. H2SO4. Mas perceba o seguinte, no ácido sulfúrico só tem um enxofre. E no dióxido de enxofre também só tem um enxofre. Daí você tira a proporção entre eles. A proporção entre eles vai ser de quê? Vai ser de 1 para 1. Tá certo? Então veja só. Tirando a proporção entre eles, essa questão, ela vira uma questão o quê? Uma questão simplesinha de estequiometria. Onde você tem o quê? Você tem que um mol do SO2, ele vai interagir formando o quê? Um mol do ácido sulfúrico. Mas aí o que ele pediu na questão? Ele pede a massa de ácido sulfúrico. Qual é a massa do ácido sulfúrico? Não sei. Quando você usar um mol do SO2? Não. Quando você usar o quê? 50 mil litros do SO2. Ele pede a massa do ácido sulfúrico. Tá claro, pessoal. Veja só. Então é uma questão o quê? Volume e massa. Volume e massa. Mas como é que você vai fazer? Porque ele te deu aqui o volume molar nesse NTP. Então fica muito fácil. Como é que você vai fazer? Você vai agora para a próxima etapa. E eu vou deixar aqui na descrição dessa aula. Aulas que eu já coloquei no canal como etapas para resolver questões desse tipo. Estequiometria. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tu vai fazer o seguinte. Então um mol dele equivale a quê? Tu vai pegar um mol dele. Um mol dele equivale a 22,4 litros. Aonde? Nas CNTP está aqui o dado. Então 22,4 litros. Quando reage forma um mol do ácido sulfúrico. Como é uma questão volume e massa. Esse mol do ácido sulfúrico. Eu já vou transformá-lo para a massa. Como? Achando aí a massa molar. Certo? Qual é a massa molar do ácido sulfúrico? Veja só. Hidrogênio. Você tem dois hidrogênios, não é não? Hidrogênio você tem dois. Então você coloca aqui. Como você tem dois hidrogênios. Hidrogênio vai ser dois vezes. Quanto é cada hidrogênio? Cada hidrogênio é um. Então dois vezes um. Dando um total de dois. Tudo bem? Com relação ao enxofre. Com relação ao enxofre você tem um. Multiplicado por 32. Dando um total de 32. E o oxigênio. Quanto você tem? Você tem quatro vezes 16. Dando um total de 64. Meus queridos. Quando você soma. Isso aqui vai dar quanto? 98 gramas por mol. Que é a massa molar. E perceba o ácido sulfúrico cai muito em várias questões. Então você termina até memorizando. 98 gramas por mol. Mas vamos lá. Você encontrou 98 gramas. Então o mol do ácido sulfúrico aqui. Ele vai ser exatamente 98 gramas. Certinho? Agora o que ele pede na questão? Ele pede a massa de ácido sulfúrico. Certo? E aí você vai colocar o que? X aqui. Quando? Quando você trabalhar aqui com 50 mil litros do SO2. Tudo bem? Então fazendo essas continhas aqui. Eu já fiz essas continhas. Você vai encontrar aqui um total de 218,75 quilogramas. Certo? Perdão. Isso aqui. Litro. Corta com litro. Tu vai encontrar 218,750 gramas. Não é? Que transformando para quilogramas dá 218,75 quilogramas. Tudo bem? Perceba que aqui não tem resposta, pessoal. Não tem resposta. Essa questão não teve resposta. Essa questão não teve resposta. A hora que eu fico chateado com a UPR. Ela considerou como resposta a letra A. Mas do jeito que está, a resposta é 218,75 quilogramas. E não tem mais o que falar. Mas o que ela considerou como resposta? A letra A. Ou seja, a letra A seria assim. Você dizer que 208,75 quilos corresponderia a quê? Corresponderia a quê? Deixa eu botar de vermelho aqui. Corresponderia a 100%. Aí, 78%, x. Você tirando 78%, daria o quê? Daria 170,6 quilogramas. E aí você marcaria 170, certo? Mas isso está errado. Por que está errado? Porque de acordo com dados da questão, Esse 78% é... O ácido sulfúrico é 78% do ácido de Glover. Mas essa quantidade que você achou não foi para o ácido de Glover. Foi para exclusivamente o ácido sulfúrico. Então essa questão está mal formulada. Esse é um grande problema da UPR que vem acontecendo, pessoal. A UPR, para você ter uma ideia, desse vestibular passado, você teve... De 10 questões do SSA 2, houve 4 questões com gabaritos errados. Percebe? Então, meus queridos, é uma pena. É uma pena você... Olha, você tem um ano para preparar uma prova de vestibular e você faz uma prova com questões desse tipo. Tudo bem? Então essa questão, a UPR, ela considerou a resposta correta a letra A, mas do jeito que está, essa questão está incorreta e deveria ser anulada, mas não foi. Ou seja, você estudante que vai fazer vestibular do SSA 1, você tem que ir para a prova com a mente aberta. Por que com a mente aberta? Porque a prova da UPR, tradicionalmente, eu não queria falar isso não, porque são colegas meus, né? São colegas professores que elaboram as questões, mas infelizmente temos um histórico de prova do SSA da UPR mal formulada. Tá certo? Então, meus queridos, é isso. Vamos para a próxima questão, que eu já estou invocado aqui. Olha só. Próxima questão, ela diz o seguinte. Observe a tirinha a seguir para responder as questões 15 e 16. Então, a tirinha, ele fala aqui, tem um rapazinho aí, tem nível 1, nível 2, e ele fala o seguinte. Ei, elétron, você está pensando que vai passar escondido? Se quiser mudar de nível, vai ter que emitir um fóton. Então, pessoal, qual modelo atômico é mais adequado para explicar o fenômeno ilustrado pela representação animista da tirinha? Meus queridos, qual foi o modelo atômico de camadas? O modelo atômico a considerar a existência das camadas é o modelo atômico do tio Bohr, não é? Então, o modelo de Bohr falou em camadas, camadas eletrônicas, é o modelo atômico de Bohr. Então, a resposta da questão é a letra D. Jamais poderia ser Dalton, porque Dalton aqui vai ser o quê? O tio Dalton, ele é o pudim, ele é a bola de bilhar, não é? Não tem eletrosfera. Thomson, o Didi Passa é o surgimento dos elétrons. Rutinho é o sistema solar, mas não tem camadas eletrônicas. E o modelo atual é se ele falar de orbitais. O modelo atual é orbitais, ou orbital, não é? Mas se falou só em camadas eletrônicas que são orbitais. Cuidado com isso, viu? Camadas eletrônicas, elas são... Orbitais. É diferente de orbitais. Então, a resposta correta é a letra D. Questãozinha de modelos atômicos. Vamos lá. Qual a alternativa... Questão 16 agora. Qual a alternativa representa a descrição científica para o fenômeno listrado? Vamos lá. Ao trocar de nível energético, o elétron sempre emite fóton. Chãozinho, o que a gente tem para o modelo de Bohr? No modelo de Bohr, a gente tem aqui o núcleo, certo? E aí você vai ter a eletrosfera, não é não? Dividida em camadas eletrônicas. O que acontece? Um elétron em uma camada dessa... Um elétronzinho aqui, em uma camada dessa... Ao saltar para a camada mais externa... Ele saltou aqui, olha. Saltou para a camada mais externa. Isso vai acontecer como? Com a absorção de energia. Ou seja, pessoal, veja só. Esse salto para a camada mais externa... Ocorre com a absorção de energia. Agora veja só. Quando esse elétron retorna... A camada de origem, o estado fundamental... O que vai acontecer? Então, o rosinha aqui agora... Ele vai liberar essa diferença energética... Que ele tinha absorvido. Vai ocorrer agora o quê? A liberação na forma de fótons... Que são como se fossem partículas de energia. Quantidades energéticas. Então, absorve na ida, libera na volta. Absorve na ida, libera na volta. Então, você encontra isso aonde? Vamos lá. Vamos ver a letra D. Ao trocar de um nível energético mais externo para o mais interno... O elétron deve emitir um fóton. Resposta correta, letra D. Tudo bem? Agora perceba... Dentro de uma prova de 10 questões... Essa banca que avalia... Que elabora as questões... Coloca duas questões no modelo de Bohr. Meus queridos... Olha o programa que a gente tem. O programa do primeiro ano é enorme. Por que não pulverizar mais? Pegar mais assuntos? Não. Botam duas questões de modelos atômicos envolvendo Bohr. Oh, meus queridos. Brincadeira, né? É brincadeira. Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 17. Em 2011, alguns lotes de um famoso achocolatado foram recolhidos... Em razão de problemas de contaminação. Segundo a imprensa... Os consumidores apresentaram lesões na boca... E fortes dores no estômago. A análise determinou que o produto estava impróprio para o consumo. Apresentando pH maior que 13. Opa! Grifa aí. pH maior que 13. E bastante alcalino. Grifou. Vamos lá. pH maior que 13? Então diz para a gente que é o quê? Que é básico. Não é não? Por quê? Você vai relembrar da escala de acidez e bacidade. A escala de pH. A escala de pH é uma escala que vai de quanto a quanto? Ela vai de zero a quê? A 14. Que ela passa pelo 7. O 7 é o quê? O 7 é o meio o quê? Neutro. Não é não? Abaixo de 7 aqui, a gente vai ter... O meio ácido, não é não? Abaixo de 7, você vai ter o meio ácido. Acima de 7, você vai ter o quê? Acima de 7, você vai ter o meio básico. Certo? Você vai ter o meio básico. Então, veja só. Se ele diz que o pH era maior que 13, maior que 13, está bem perto aqui, 13, 14, o meio é básico. Certo? Ou seja, bastante alcalino. Essa base é uma base forte. Por quê? Estava muito básico. Então, como resposta da questão, você vai logo para as bases aqui, não é não? Você tem duas bases aqui, ó. Hidroxo de sódio e hidroxo de alumínio. Quais são as bases fortes? Base da família 1A e da família 2A, cálcio, estrôncio e bário. Beryl e magnésio já são moderadas e alguns autores consideram fracas. Então, a resposta da questão o quê? Letra B. Então, uma questão interessante, né? Que ela contextualiza, não é? Gostei dessa questão sobre funções inorgânicas, não é? Então, tem coisa boa na prova da UPE também, mas, meus amigos, você esperar um ano para fazer um vestibular, principalmente você que é primeiro ano, não é tão acostumado assim a fazer vestibular. Você vai fazer vestibular e você encontra uma prova com várias dificuldades, assim, mal elaborada, não é? Isso diminui, não é? Diminui um pouco o trabalho que foi feito durante o ano, ser o trabalho dos professores, não é não? Acorda comigo? Vamos lá, vamos para o próximo. Texto para a questão 18 e 19, experimento de Ira Ramsey. Aí, vamos lá, diz assim. Lendo um livro de química, deparei-me com a seguinte frase. O aço nítrico age sobre o cobre, é verdade. Estava ficando farto de ler afirmações absurdas, de forma que decidi ver o que isso significava. Aço nítrico com cobre. É bem interessante essa reação. Vê só. O cobre era um metal familiar, uma vez que as moedas de um centavo de dólar eram feitas de cobre. Feitas. Numa mesa, no gabinete do médico para quem eu trabalhava, vestei um frasco com rótulo aço nítrico. A partir disso, eu estava determinado a aprender e descobrir o significado das palavras agir sobre. Esse termo passaria a significar mais que meras palavras. Para o bem do conhecimento, estava disposto a perder minhas poucas moedas. Coloquei uma delas sobre a mesa, abri o frasco, despejei um pouco do líquido na moeda e me atentei a apenas observar. Mas o que era essa coisa maravilhosa que eu vi? A moeda já tinha se modificado e não foi pouca a mudança. Um líquido azul esverdeado espumou e exalou vapores sobre a moeda e a mesa. O ar tornou-se vermelho escuro. Como poderia interromper esse processo? Tentei fazer isso pegando a moeda e jogando-a pela janela. Então, outro fato. O aço nítrico age sobre os dedos. O cara pegou lá e jogou lá. Começou a agir sobre os dedos. A dor me levou a outro experimento não previsto. Passei meus dedos na minha roupa e descobri que o aço nítrico também age sobre a minha roupa. Rasgou a roupa do cara. Esse foi o experimento mais impressionante que já realizei. Interessante, né? The Principles of Theoretical Chemistry, 1887. Adaptado. Então, veja só. Questão 18. Depois de ler o texto, diz o seguinte. Sabe-se o que é a equação química para o processo descrito por Ira Ramsen? Ele deu a equação, tá certo? Qual o volume de NO2 formado a partir da reação sobre 10 moedas de 1 centavo de dólar, cada uma com aproximadamente 2 gramas, em que 5% do total é cobre? E aí ele deu a equação, tá certo? Meus queridos, vejam só. A equação está balanceada. Se já está com coeficiente, já está balanceada, não é não? Então, ele compara quem? Ele está comparando o cobre, certo? Com o quê? Com o NO2. Ele pergunta qual o volume do NO... Calma. Qual o volume do NO2? Você tem a proporção entre eles, que a equação já está balanceada. Então, você vai ter um cobre, não é? Ele vai reagir aí, formando o quê? 2 NO2. Então, a proporção vai ser de quê? De 1 mol para 2 mols. Vamos anotar o que ele quer? E aí você responde, é bem facinho. Ele diz assim, qual o volume do NO2? Você bota aqui, qual o volume de NO2? Então, você vai usar o quê? O volume molar de novo nas CNTP. Não é não? Formado a partir da reação sobre 10 moedas de 1 centavo de dólar. Ou seja, você vai pegar aqui, uma certa massa, tudo bem? Mas me diz uma coisa, olha só. Tu vai pegar 10 moedas, tudo bem? De 1 centavo de dólar. Cada uma com aproximadamente 2 gramas. Então, veja só. Se cada moeda tem 2 gramas, vê só. Uma moeda, ela tem 2 gramas. E se você vai pegar 10 moedas, claro que você vai ter um total de quê? 20 gramas. Certo? Agora, esse 20 gramas, se tu colocar aqui, sifo, vai errar a questão. Porque essas moedas não são de cobre puro. Ela tem o quê? 5% de cobre. Então, você vai tirar 5%, 20 gramas é o quê? 20 gramas seria 100%. Mas o cobre corresponde a 5%. 5% dá quanto aqui? Tchis. Então, tu vai fazer aqui, 20 vezes 5, dividido por 100. 20 vezes 5 dá 100, dividido por 100 dá 1. Ou seja, vai ser só 1 grama de cobre. Está certo? Então, a partir de 1 grama de cobre, na verdade, a questão está te perguntando quanto do NO2 vai ser produzido, meus queridos. Então, está feita a questão, não é? Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, não é 1 mol do cobre? Você não tem aqui 1 mol do cobre? Não é? E aqui, 2 mols. 2 mols do NO2. Tu vai pegar assim agora. Quanto vale 1 mol do cobre? Foi dado aqui, 63,5. Aí, tu bota 1 mol. 63,5 gramas. Quando ele reage, vai formar 2 mols de NO2. Mas ele não quer volume, né? De mol, você já transforma para volume. Vamos lá. 1 mol equivale a 22,4. 2 mols equivale a quanto? 2 vezes 22,4, né? 2 vezes 22,4 dá o quê? Vai dar 44,8 litros. Você percebeu que esse 44,8 é 2 vezes 22,4 litros. Está claro? Vamos lá. Então, o que ele quer agora? Agora, ele pergunta qual o volume que eu vou chamar de x quando reagir o quê? Quando reagir 1 grama. Ou seja, tu bota aqui, 1 grama do cobre. Meio pelos extremos vai ficar o quê? 63,5 vezes x vai ser igual a 44,8. X vai ser igual a 44,8 sobre 63,5. Olha só. Grama corta com grama. Tua resposta aqui vai ser em litros, não é não? Fazendo isso, eu já fiz aqui, tu vai encontrar 0,705 litros. Não é não? Agora, foi fácil fazer essa continha? Não. Outra coisa que eu observo é que a UPE não coloca números amigos para você, para você simplificar. Não é? Então, você vai ter que ter uma paciênciazinha. Para você fazer algumas divisõezinhas, não é? Algumas divisõezinhas assim, mas que você costuma não fazer muito, não é? Você vai encontrar 0,705 litros. O gabarito está todinho em ml, não é não? Então, você transforma para ml, que vai dar o quê? 705 ml. E você marca aqui, ó. Mais próximo, letra D. Percebe aí? Então, meus queridos, questão letra D. Agora, eu pergunto uma coisa para você. Para fazer essa questão, precisou ler o texto? Não. Essa questão, essa questão, você não precisava ler o texto. Eu considero mais um dado de uma prova, mais um indício que a prova não é uma prova bem formulada. Porque quando a prova é bem formulada, para você responder a questão, você tem que ler o texto. Percebe? Então, meus queridos, vamos para a próxima questão. Onde a próxima questão, ela traz o seguinte. Questão 19. Ira descreve a mudança do sistema até a formação de um líquido azul esverdeado. Como podemos explicar essa coloração? Veja só. Esse líquido que fica azul esverdeado é com relação ao cobre. Nessa reação, o cobre, quando ele reage com o ácido nítrico, HNO3, o que vai acontecer? Vai ser uma reação complexa de oxirredução. De forma que o cobre, ele sai do NOX0 e, tradicionalmente, ele vai para o NOX2+. Mais o quê? Mais outros. Eu não vou me preocupar aqui com a equação, tá certo? Mas uma coisa é fato. O cobre, ele vai passar por um processo aqui de oxidação e vai formar o cobre 2+. Sendo que o ácido nítrico, ele é um ambiente aquoso, ele tem água. E o cobre 2+, mais água, o que vai acontecer? O que acontece é que a água consegue separar, aqui, quando a gente tem o cobre 2+, em água, a água é como se ela conseguisse separar os níveis energéticos aqui dos elétrons D do cobre. Ou seja, isso aqui é um assunto que é mais estudado no terceiro grau, não é? Ou seja, na universidade. Chama-se teoria do campo cristalino. Agora, como a gente consegue passar isso para os alunos do ensino médio? É afirmar, é levar uma reaçãozinha para a sala de aula, não é não? Mostrar essa reaçãozinha na sala de aula. É a gente mostrar o seguinte, por exemplo, veja só. O cobre, em água, ele fica com a coloração azul. Na verdade, a explicação disso é a teoria do campo cristalino, porque você vai ter transições entre os elétrons aqui, ó, dos orbitais D, tá? Mas, grava sempre o cobre na água ou você tem uma coloração azul esverdeada? Tudo bem? Relativo aos elétrons aqui, ó, do íon cobre. Então, vamos lá. Íons cobre em solução possuem coloração azul esverdeada. Isso é uma questão que para o ensino médio você só conseguiria responder assim, né? É, sei lá, em dica de sala de aula mesmo, tudo bem? Questão 30. Perdão, questão 20. Me deixou muito chateado. Diz assim, vê. A crosta corrosiva escura e densa, formada por 18 mil litros de aço sulfúrico despejados no rio Piracicaba, no vazamento de uma carreta tanque na BR-2381 em Nova Era, na segunda-feira à tarde, quase prejudicou o abastecimento de 130 mil moradores do Vale do Aço, A dissolução do produto corrosivo no rio Piracicaba causou sérios transtornos. Houve a mortandade de peixes de várias espécies esboiando e sendo consumidos por urubus e outras aves nos remansos ou jazendo no leito e margens. No centro da Nova Era, a drenagem da BR-381 deságua diretamente no rio e o aço exalou um mau cheiro, provocou irritação nos olhos de algumas pessoas e levou a prefeitura e os órgãos ambientais a se imobilizarem para conter o produto químico e alertarem sobre o perigo de contato com a água contaminada. Sobre ele, assinale a alternativa correta, letra A, B. A morta dos peixes pode ser atribuída ao aumento da alcalinidade. Falso, porque foi ácido que caiu, né? Então, alcalino é básico. Então, aí, ó, falso. B. O mau cheiro pode ser atribuído unicamente à putrefação dos peixes e de outros animais ribeirinhos, uma vez que o açofúrico não possui cheiro. Meus queridos, veja só que problema eu arrumei para mim. Eu considero essa afirmação mais correta, veja só, do que aquela que a UPE considerou como gabarito. Qual a UPE considerou como gabarito a letra C, ó? Mas o que diz a letra C? A diminuição da concentração do contaminante no rio pode ser feita pela adição de uma mistura de cal e areia e posterior remoção. Turma, isso aí não tem lógica. Isso foi considerado pela UPE a letra C, mas eu discordo. Eu vou anotar aqui, ó. Eu discordo. Certo? Porque, veja só, o ácido caiu no rio, o rio fica parado. Não. Se o ácido caiu aqui, ele vai caminhar e vai embora. Ele vai se dissolver na água. Tudo bem? Não adianta você chegar aqui, onde ele caiu, e adicionar óxido de cálcio. Óxido de cálcio, tudo bem. Ele é um óxido básico, né? Ele tem caráter básico. Ele consegue neutralizar ácido, mas o ácido sulfúrico não está mais aqui, porque é no rio, cabeça. É no rio. Vai embora. A água leva aquele ácido sulfúrico. Está entendendo? Não adianta nada jogar areia. Eu não considero isso como resposta da questão. Eu discordo. Mas isso foi o gabarito aceito pela UPE. Você percebe a dificuldade de fazer uma prova da UPE? Você, aluno? Não é não? Agora, veja só. A letra B. Ele diz, o mau cheiro pode ser atribuído unicamente à putrefação. Sim. Veja só. Olha o ácido sulfúrico aqui. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Um dos ácidos mais fixos. Quando você abre ele aqui, cheira. Ele não tem cheiro, porque ele é tão fixo. Porque a massa molar dele é elevada e ele faz ligações de hidrogênio entre as moléculas. São ligações fortes. Que ele não tem cheiro mesmo. E se ficou cheiro na região, foi porque peixes morreram e apodreceram. Plantas morreram e apodreceram. Então, eu acho mais coerente para essa questão marcar a letra B. Agora, a UPE considerou o que? A letra C. Está vendo a dificuldade? Então, meus queridos, vejam só. CDF, estudante CDF, Iapa, Mira. Deu para vocês terem uma ideia do que é a prova da UPE? Deu para perceber que você tem que ir com a mente muito aberta para fazer essa questão, essa prova. Você é bom aluno que estudou bastante, você tem que esquecer aquele conteúdo, o tão bom de aluno que você é. E você tem que esperar o seguinte. Pensar que um ser humano elaborou a prova e esse ser humano pode fazer as viagens dele. você tenta entrar na cabeça dele, tenta ver o que é que esse cara, o que o elaborador da questão quis fazer na prova. Está certo? Me desculpa, meu objetivo não é, assim, sentar o pau, até porque são colegas meus, professores que fazem provas também, não é? Então, a história não é essa não. Mas é porque isso é algo que vem se repetindo na UPE, no SSA. Você ter uma prova muito mal formulada. E aí, eu me preocupo muito com você, aluno, que estuda bastante, e chega lá, você se prejudica por conta de uma prova mal formulada. Está certo? E como dica final que eu prometi para você, você vai fazer assim, quando você for fazer a prova, vai com a mente bem aberta, não é? Percebe que, vê, em 10 questões de química, você tem 2 questões de estequiometria. Para que isso? Botaria uma questão só de estequiometria. Mas isso é uma tendência que vem havendo. Vem acontecendo na UPE. E eu chamei a atenção num vídeo atrás que eu botei em 2018, sobre o que esperar dessa prova. Aí você me pergunta, e o que você espera da prova de 2020? Olha, se nada mudar, eu espero algo desse tipo. Uma prova com 2 questões de estequiometria. Uma prova mal formulada. Uma prova, ela tenta contextualizar, mas ela, algumas vezes, ela tem sucesso, como aquela do Leite. Mas outras vezes, não tem sucesso, como essa do... Deixa eu lembrar... a da moeda. Você não precisaria ler todo aquele texto para responder a questão. Então, não foi contextualizada aquela questão. Está entendendo? Ah, e outra coisa. Você tem mais ou menos aí, você vai fazer prova de quê? Nesse dia, você vai fazer prova de 46 questões, nesse segundo dia. Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia, dando 46 questões. Então, você tem mais ou menos aí, você tem 4 horas, 240 minutos. Eu separei 20 minutos para você marcar o gabarito e também ir no banheiro, voltar, esticar um pouquinho as pernas. Sobrando 220 minutos. Dividido por 46 questões, você tem cerca de 4.7 minutos. 4 minutos e alguns segundos. Então, a minha dica é você, as questões de cálculo que demoram mais, você pula, faz as questões mais teóricas e mais rapidinhas, mais imediatas. Fez essas questões, marca logo no gabarito, volta para fazer as questões de cálculo, certo? E termina a questão, termina a prova. Tudo bem? E corre para o abraço, tá certo? Eu acho que esse vídeo te ajudou um pouquinho. Sabe o que é que tu faz? Curte, comenta e compartilha! Lembrando também que o canal Química Completa é um canal também de experiências. Ele é completo, né? É a Química Teórica e a Química Experimental. Tá certo? Então, próximos vídeos aí, acompanha essa semana e ainda sai um videozinho sobre experiências do Fantástico Mundo da Química. E não esqueça, você é show!